salve salve investidores vamos dar uma olhada no valor intrínseco das ações e o seu potencial de valorização então a ação com maior potencial de valorização ela é o Zin 5 então aqui eu tenho um valor valor de cotação cotado hoje a 8,63 valor intrínseco 55 e 39 e um upside de 642 por cento e a segunda ação com maior potencial de valorização pk3 cotação 1781 valor intrínseco 96 e 14 um site de 540 por cento a terceira ação goal 4 cotação 987 valor intrínseco 3818 um upside de 387 por cento o Brap 4 é a quarta ação cotação 2505 valor intrínseco 90 e 29 um upside de 360 por cento a quinta ação cotação petra 4 cotação 2873 valor intrínseco 92 81 um upside de 323 por cento a sexta ação csn a 3 cotação cotação 1507 valor intrínseco 4798 valor intrínseco 4798 um upside de 318 por cento a sétima ação ggbr4 cotação 2341 valor intrínseco 71 e 72 um upside de 306 por cento a oitava ação petra 3 cotação 31 22 valor intrínseco 92 e 81 um upside de 297 por cento a nona ação bbas 3 cotação 33 e 50 valor intrínseco 92 e 47 um upside de 276 por cento e a décima ação cpl 6 cotação 685 valor intrínseco 1809 um upside de 264 por cento então é isso pessoal essas são as 10 maiorizações com maior potencial de valorização de acordo com seu valor intrínseco termino o vídeo por aqui forte abraço a todos e bons investimentos aí e aí